A gente fala agora de um serviço importante desenvolvido pelo Laboratório de Genética Forense do Instituto de Análises e Pesquisas. É que esse órgão atua na coleta e verificação de amostras de DNA e contribui com a identificação de pessoas desaparecidas. Antes, os peritos tinham que se deslocar para outros estados, o que impactava no tempo entre a coleta do material, a análise do DNA e a emissão dos laudos. A reportagem é de Aline Aragão. Exames de DNA são essenciais para investigações e em Sergipe isso é tarefa do Laboratório de Genética Forense do IAPF, o Instituto de Análises e Pesquisas Forenses, que atua na coleta e verificação de amostras de DNA. Nós trabalhamos com os crimes sexuais, os vestígios que são coletados no local de crime ou então são enviados pelas delegacias e também a gente trabalha com o banco desaparecidos, que são aqueles corpos que não foram identificados lá no IML ou então as famílias não foram solicitar a liberação do corpo, então o IML manda para cá e a gente faz a análise também desses corpos na tentativa de identificá-los. O trabalho dos peritos também alimenta bases de dados nacionais que contribuem para a localização de pessoas desaparecidas. As pessoas que têm familiares desaparecidos, elas têm que procurar uma delegacia mais próxima, podem procurar também orientações no IML e no próprio instituto, que é o IAPF, para doar o seu material biológico e esse material será colocado no banco de perfil genético nacional, onde todas as amostras vão ser confrontadas, tanto dos familiares, que são as amostras de referência que a gente chama, como também vão ser confrontadas com as amostras que são retiradas, obtidas a partir dos corpos que não foram identificados. Antes do laboratório do IAPF de Sergipe, os peritos tinham que se deslocar para outros estados, o que impactava no tempo entre a coleta de material, análise de DNA e emissão dos laudos. Somente este ano, o laboratório já realizou mais de 200 exames, que resultaram em 82 laudos periciais. Nós temos casos aqui que passavam mais de anos sem ter a resposta realmente da análise do DNA. A partir do momento que ele foi feito aqui, começou a ser feito aqui, então, em torno de 30 dias, a gente consegue dar um resultado para os solicitantes, para os requisitantes. Então, o tempo de resposta diminuiu bastante em relação aos anos que a gente não tinha laboratório aqui no nosso estado.